Fala galera do YouTube firmeza, aqui quem fala Luan Gamer Vamos continuar com mais uma parte do detonato de God of War 1 para Playstation 2 Então beleza, vamos dar um load aqui Que bicho patadas a gente parou, eu parei exatamente aqui né E vamos lá pessoal Vamos lá, vamos lá, que tá quase acabando o detonado também Só falta umas 10 partes, 6 partes que já acabou o detonado, tá galera Eu já finalizei o detonato de Resident Evil 4, não postei ainda tudo Mas eu já gravei tudo, tá Enfim Então, o que a gente tem que fazer? Ah, sei, sei, tô ligado Vamos lá, vou pegar o bala aqui para poder É neste vídeo que vamos olhar esse troço aqui Aleluia né Olha lá A gente vai ver realmente a utilidade dele Vamos lá Então tá Beleza E a gente já conseguiu as Muzzy Keys né Aqui as Muzzy Keys E agora vamos virar aqui para Ir na porta lá das Muzzy Keys Desculpa por ter soltado a manivela Porque eu fecho até o meu headset aqui Vamos lá É a próxima aqui né, eu tenho certeza que é a próxima Vamos lá Vamos lá Bom, beleza Agora tem aqui, vocês entrem aqui E vamos usar as Muzzy Keys galera Ah moleque Então vamos lá Aí você coloca Yes Aê Aí vai abrir aqui E aqui é praticamente como se fosse né Como eu falei Uma sala de tesouro Então tá, aqui vai ter dois baús lotados de Red Orb Aqui ó E agora nós vamos aumentar tudo Poder, vida e ganhar muitos Red Orbs Vocês viram aqui e recebam o primeiro poder Primeira benção que é de vida Aê Se liga Foda cara, foda Especialmente foda Pegue agora Magia, poder né Viu para que você ganhe as Muzzy Keys Aê E agora Red Orb Isso aê cara Olha Com firmeza pessoal E aqui vai ter um bilhete Quem quiser ler aí Para você estar legendado em português Tá Firmeza Então vamos dar um save aqui Vamos instalar o jogo Minha card slot 1 É Aqui em cima né Ok Firmeza Agora vamos resolver o enigma né Do Do templo de Pandora A gente pegou aquela cabeça lá na parte passada lá A gente matou Minotauro gigante Entrou dentro da porta onde ele estava escondido né Vamos dizer assim E É Pegamos uma cabeça lá Eu vou dar uma selada no vídeo até chegar na Naquele local novamente Já volto Beleza Agora voltando na velocidade normal É Vamos lá galera Resolver o Enigma aqui Bom tá Mas primeiro Então o que vocês vão ter que fazer Então vocês notaram No vídeo passado É Abriu uma porta lá Que tinha um Um carinha lá Que tinha um Olho de cristal No peito né Então vamos pra lá agora Deixa eu só achar o lugar O lugar da porta ali Ah lembrando que tem isso daqui É Quando apareceu aquela bola gigante Lá naquela Na Acho que foi a parte 20 18 Não lembro Acho que foi a 19 Não lembro Aí vocês vão fazer aqui Aqui é um enigma Vocês pegam isso daqui E vocês vão alinhar Num local onde está É Todas as portas Beleza É um enigma bem Muito fácil cara Vamos alinhar então Até achar aqui Vamos lá Demora um pouquinho Mas enfim Aí Você quer alinhar O lugar onde está Todas as portas Tá Olha lá Vocês vão ter que ficar Alinhando Entendeu Então você tem que fazer Tudo certinho Firmeza É pra deixar nessa porta aqui Não é pra mover pra outra não Deixar nessa Tá Agora vem pra cá Aí agora a gente vai Alinhar essas aqui Que o carinha Que tem um olho de cristal No peito Aqui A gente vai precisar Alinhar com aquelas outras portas Pra poder soltar Aquela luz lá Daquele raio Onde tem aquelas duas estátuas Estava A sala do olho de cristal E juntar E daí vai destruir Acho que todo o templo de Pandora Vamos lá Aí Alinhando todas Vamos lá Vamos lá Então beleza Vamos lá Cansine agora E Aê Isso aí Cara Viu porque ele ia ser útil Esse negócio aí Esse raio Aê Cara Não falei que ia conseguir O queimador de corpo lá Não falei que ia ser útil Não falei que ia ser útil Não falei que ia ser útil Firmeza Feito o trabalho Agora eles vão se unir de novo ali Não, quer dizer Vamos separar aqui E a manivelinha Vai sumir Não sei porque eles fizeram isso Mas ó Sumiu Feito Então O templo de Pandora Aqui nesse local Já acabamos Vamos tomar sua valdinha Aqui Onde tem o cara lá Onde tem o cara lá Com o olho de cristal no peito E vamos lá Seu progresso É impressionante Kratos Mas Seja calmo Uma vez que você Assegure os altos Do templo Você não vai ser capaz De voltar Sem o boss de Pandora Beleza Agora a gente vai subir No elevador gigante Que é aquela estátua Que estava Se formando Então você vai ter R2 Puxa a alavanca Vamos lá As Kratos Rôs Through O templo Construído Para guardar Pandora Ele 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 Defecta Em A Mas A 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 Ae! Firmeza! Ok! Vocês vão parar aqui! E se liga! Novo cenário aqui do jogo, né? A gente ainda está no deserto das almas perdidas, né? Porque esse deserto é gigante, sem fim, né? Olha lá! A cidade de Atenas sendo destruída lá no final, no fundo, lá! Quer dizer, acredito que o deserto é um deserto gigante, né? A cidade de Atenas é só o que você conquistou, Kratos. A caixa está em frente, e Atenas espera sua volta. É isso aí, galera! Novo inimigo, o nome dele é Satiran. Satir, né? Estão lembrados dele que eu falei que... Acho que foi na sexta ou oitava parte do detonado. Que eu falei que apertar a bolinha nele era a mesma coisa que segurar um saco de 60kg. Estão lembrados? Não sei, né? Que eu falei que era Satiran, né? Que eu tinha aperto de errado. Acho que vocês lembram, né? Mas enfim... Olha lá, olha como é difícil apertar a bolinha nesse cara. Caraca! Meu! Assim, foi fácil na primeira, mas olha agora. Olha lá, meu irmão está cansado. Você não consegue ficar apertando muito. A terceira eu não vou conseguir, cara. Se eu conseguir é por sorte. Até que eu estou indo bem, galera. Mas tipo, esse bicho é muito difícil de matar no bolinha, tá? Então é o menos recomendável. Firmeza? Deixa eu tentar mais uma vez. É, agora não dá mais. Agora eu não consigo mais. Agora está difícil. Só que a mão cansa muito, cara. Ô! Então esse é o Sátiro, tá? Um inimigo mais ágil do jogo, na minha opinião. Vou aparecer dois agora. Usar aqui para satiritar. Aê! Ô filha da puta! Ô, desgraça! Toma! Você não vai morrer não, mano? Aê! Eles tiram muito life. Toma cuidado, hein? Mas não faz mal. Tem dois baús de vidro aqui. Não sei porquê, mas tem dois, né? Matei eles aí, tá? Caraca! Aê! Pegar o baúzinho aqui. E agora vai rolar uma cutscene meio longa, mas... Assistam aí. Bem interessante, bem legal. Assistam aí. Aê! Kratos tinha sido em serviço aos deuses long enough para saber que o Harpy tinha sido sentado a warning, uma lembrança de seu antigo mestre de uma decisão que tinha costado Kratos tudo. Há sido tão tempo que ele tinha chegado ao fim de seus endos emenda de armas de barbares. Há muito tempo que ele tinha traduzido todo para salvar ele. Ares! 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 Ares split aparte, e o do de guerra foi subiu. Descending de Armeis, ele viu as mortes de um doido num Meu Morte. Ares, ele vai salvar Kratos. Ele tornaria ele para o perfeito guerreiro, seu servidor na Terra. Apenas uma simples pedaço de leitura foi requerido. Minha vida é sua, Ares. De este dia, eu vou levar a sua vontade. Mas o seu fim foi feito. Como prometido, Ares rescuou seu novo discípulo, trazendo o poder de Deus. Destruindo os que iriam contra o Kratos e seus homens. As for Kratos, a glória e a espécie de luta e a espécie de luta do God do War. As for Kratos, Forged in the fowlest depths of Hades, Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the bearer's father, a permanent reminder of Kratos' pledge. In return, ultimate power. The rage of Ares exploded from within. But soon, he would learn a true course to such power. A course too high, even for Kratos to pay. O Kratos! O Kratos! O Kratos! I know who it is, you said! Return to your master! Tell the God of War I am his no longer! Tell him he is not safe while I walk the earth! I will find Pandora's box! And I will use it to see him tremble and fall before me. All Kratos! All Kratos! Então, beleza, pessoal! Vocês viram essa cutscene muito interessante, bem legal aí, mas, enfim. Então, o que a gente vai fazer agora, vamos prosseguir aqui, que o vídeo está ainda nos 15 minutos, então, dá para continuar de boa. Aqui tem um bilhete, né, nesse livro. O velho está legendado em PT-PR para vocês, né, português-brasil. Antes de vocês venham aqui, vai ter dois baús, acho que dois baús, quatro, não lembro. É dois. Totalmente cheio de Red Orb. Caraca! Será que dá para encher alguma coisa? Só a Cabeça da Medusa, só que eu não gosto da Cabeça da Medusa. Vou encher esse daqui. É bem legal. O poder aqui. Vamos lá. Ele só tem dois níveis, como a Lana de Artemis também, né? Vamos lá. E agora é 10 mil para encher até o máximo. Aí mudou a cor dele ali, ó. Firmeza. Vamos lá. Vai ter um save point, vamos salvar aqui. E... Saimos do templo de Pandora, ok, galera? Vamos lá, então. The Cliffs of Madness, né? Que é a parte que a gente vai agora. Quem está agora, né? Vai ter Fallen Legionnaire, né? Como sempre. Vamos lá. Vamos matar eles aí. Jogo cumprido, hein, galera? Fala aí. Vamos lá, então. Batem todos aí. Caraca. Mas agora eles estão bem menos resistentes por causa da nossa lâmina, né? Vamos lá. Depois a gente pega o poder, tá? Ele vai ter uns Curzed Archers, né? Eu lembro que eu errei várias vezes no detonado, que eu achei que eu ia dizer que eram os Undead Archers que apareceram na segunda parte do detonado, né? Mas não, eu errei muitas vezes. É Curzed Archers, tá? É Arqueira Mal Suado, firmeza? Não, é um Dead Archers, firmeza, pessoal? Vamos lá. Tá. Não, já faltou mais um ali. Isso vai dar a puta. Beleza. Vamos lá. Pega esse baú. Vamos pra seguir, galera. Vamos lá. Pulinho aqui. Pois é que vai aparecer dois Curzed corte rapidão. Vamos ver esse aqui. Vai ter dois Curzed Archers, né? Ô, caralho. Porra, meu. Toma. E agora? Quem vence? Provavelmente vai aparecer mais dois aqui. Não apareceu? Ótimo. Então tá. Apareceu algumas Arpas aí também. Firmeza. Vamos lá. Vamos lá. E nesse local que a gente tá, né? Esse tal de Cliffs of Mardines, né? Vai ter muitos e muitos enigmas pra gente resolver, tá? E vai ter enigma mó difícil lá, que é um quebra-cabeça lá na frente. Mas não é difícil não, tá? Eu falei difícil pra assustar vocês. Mas não é não. Mó fácil. Então, beleza. Parece que alguns falam em Legionnaires aqui. Calma. Espera aí, cara. Ah, filha da puta. Morram. Não quero vocês. Filha da puta. Morre. Já era. Ok. Vamos lá. É teu elevador, vocês... Vamos lá. Subir no elevador. Puxar a manivela, né? Pra poder levantar ele. Não, não. Puxar a manivela. Olha aí, galera. Deixa eu só salvar o jogo aqui rapidão. The Cliffs of Mardines, né? Vamos lá, então. Firmesa, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?